Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dyson Sphere Program no nosso desafio dos 3.000% e eu trago aqui algumas notícias nesse episódio aqui. Primeiro eu queria começar refazendo minhas torres, dá pra fazer quantas? Eu preciso de 12 pelo menos, dá pra pegar o material aqui, pega aqui, pega aqui. Aqui já faz 4, mais um pouquinho de ferro, faltou imã, tá, e aqui eu faço mais 11. Beleza, deixa eu ir fazendo aí, que combustível que tá, queima esse combustível aqui, deixa eu pegar mais um pouco desse combustível bom e colocar no menino aqui. Eu queria já começar esse episódio, vamos colocar pra dar um giro aqui na munição, pra ela não ficar parada, daqui pra cá e daqui pra cá, certo? Me ajuda aí, obrigado. O que que acontece? Eu acho que eu tô vacilando, tá? O que que eu quero dizer com isso? Deixa eu pausar aqui o jogo durante aqui a pesquisa. Eu tô gastando muito cobre com isso aqui, tá? Isso aqui é inicial, certo? Não vale a pena ficar nisso aqui, então o que que eu preciso? Eu preciso deste cara aqui, ó. Olha a diferença dessa munição aqui, ela gasta 9 de cobre, um pouco mais que o dobro, tá? Mais 6 carvão, né? Que usa aquilo ali, pra fazer aquela unidade ali, usa carvão. Só que ela tem um dano de 45 numa área de 13 metros e tem 12 tiros. Essa munição aqui, ela tem um dano de 7, mano. E tem 20 tiros. Então não faz sentido ficar muito tempo com essa munição aqui, vai gastar muito mesmo. Não tem como manter o cobre dessa maneira, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou... Eu já tô pesquisando, né? A torre aqui, né? Ela já tá aqui na sequência aqui. E aí depois dela... Tá, deixa essas pesquisas aí mesmo aí. Certo? Então nós vamos ir em direção a isso agora. Só que antes vamos refazer aqui essas coisas aqui. Eu quero separar a parte da minha fabricação de munição. É... Eu quero deixar ela independente. Deixa eu tirar essa antena daqui. Certo? E aí eu consigo colocar essa antena aqui. Vou tirar essa aqui daqui. E tirar essa aqui daqui pra não conectar nessas outras. Se eu pôr aqui, elas se conectam. Ok. E se eu tirar essa aqui? Beleza, ela fica energizada e aqui ela energiza o outro, né? Ah, conectou do mesmo jeito. Pera aí. E aqui? Aqui ela não conecta, certeza. Conectou. Só mostra uma conexão, né? Acho que é mais perto. E aí aqui ela não faz o que eu preciso que ela faça, mas também ela não conecta mesmo. Dá pra pôr aqui? Não. Me ajuda aí, jogo. Vou trocar aquela ali de lugar então. Vou pôr a antena aqui. Assim. E vou trocar essa aqui de lugar. Porque aqui ela não... Conectou na outra de trás. Pera aí. Aí. Tá tudo energizado agora. Só faltou esse aqui, mas não tem problema. Deixa eu ver como é que tá as conexões. Certo. Tá separado. Separado. Separadinho. 82%. E a minha ideia é o quê? É fazer com que a produção de munição fique independente da fábrica toda. Mais uma aqui. Mais uma. Ué. Acabou minhas antenas. 82% já. Cadê? Aqui. Tem 100 aqui. Eu tô fazendo sorte? Não tô. Aí. Agora tô. Esteira tem bastante. Pega aqui. E a minha ideia é o quê? É deixar produzindo isso aqui. Certo? E uma informação importantíssima sobre os ataques. Aí. Tá produzindo agora munição separadamente. Uma informação importantíssima sobre os ataques. Tá? Eu meio que entendi como funciona a mecânica. É... Eu só preciso trocar esse cara aqui de lugar. Porque aqui ele não tá resolvendo nada pra mim, né? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Cabe aqui. Se eu tirar isso aqui... Isso aqui eu não tô fazendo? Ahn... Não tem um lugar que eu consigo pôr esse troço? Tira isso aqui. Aí. Agora dá. E é, na verdade, pegar todos esses veios aqui, né? Põe aqui, ó. Depois a gente pega o restante. 89%. Ué? Que maldito. Daqui pra cá. Difícil, hein? Ô, meu filho. Deixa encaixar aí em qualquer lugar. Não vai deixar. Caixa aqui mesmo, então. Eita. Cliquei tudo aqui. 93%. Aqui. Pode encaixar aqui. Não tem problema, não. Não tem problema. Ué? Não é nem Jesus. Ah, tá. Tá desligada a fábrica. Então, o que acontece? Como é que funciona o esquema dos ataques? Pelo que eu entendi até agora. Mais ou menos assim. Deixa eu ligar a fábrica, né? Porque eles vão atacar. Vocês vão reparar numa coisa interessante. Só não sei de onde vai vir o ataque, mas... Nossa, tá sem munição em tudo. Será que dá pra aguentar o tranco? E aqui, ficou sem munição esse monte aí. Ó, o ataque. Vamos ver como é que ele vai vir. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Eles estão vindo na primeira construção energizada mais próxima. Tá? Então, eles estão mirando provavelmente ou aqui nessas torres ou aqui, ó. No negócio aqui de pedra. Tá? Então, é assim que funciona. Eles já saem da base com um alvo específico. Tá? Aqui, no caso, foi a torre mesmo, ó. Olha lá, ó. Uma dessas torres aqui. Eles estavam mirando. E aí, o que faz com que eles mudem de direção? Né? Atacar eles. Ou eles encontrar uma outra unidade, alguma coisa no caminho que faça com que eles mudem de direção. Tá? Então, se você fizer uma construção e essa construção não estiver energizada, eles não vão sair do ataque pra vir na sua construção. Inclusive, eles passaram aqui, ó. Só que esses que voam, eles funcionam um pouco diferente. Tá? Não quer dizer que eles também não atacam o que tá mais próximo. Eles atacam, sim. Mas o problema deles é o seguinte. Deixa eu ver. Terminou? Deixa eu desligar a fábrica aqui. Onde eu coloquei a antena que eu liguei tudo. Foi essa aqui? Essa aqui, né? Aí, pronto. Deixa eu só produzir, né? O que que acontece? Eles ficam voando. Tá vendo, ó? Eles ficam voando. Só que eles ficam dando esse giro aqui em volta aqui, ó. O que que isso faz? Quando eles saem pra atacar, eles saem da posição que eles estão. Então, esses que estão mais aqui, eles vão vir em linha reta por aqui, procurando uma construção. E esses que estão mais aqui nessa ponta aqui, eles vão vir em linha reta procurando uma construção energizada. É por isso que eles estão saindo dessa forma, né? Porque eles não ficam, eles não saem do mesmo local. O problema aqui deles é o ponto de partida. Será que é melhor deixar ligado ou deixar produzindo mais munição? Deixa eu produzir munição, né? Deixa eu produzir munição. Eu acho que tá travado o cobre, né? Peraí, deixa eu botar isso aqui. Aqui. Assim. Entrega o cobre aqui, entrega o cobre aqui. E do outro lado fazer a mesma coisa. Opa, faltou tirar o cobre. Aí. E aqui do outro lado a mesma coisa. Deixa eu tirar essa antena. Nem tava usando ela. É até aqui, né? Que aí ele entrega o cobre pra todo mundo. Aqui, aqui e aqui. Precisava dela sim, porque ela tava energizada aqui, ó. Pronto. Aí, 77%. Deixa eu só repor minha munição. Quantas torres ficou comigo? Tá. Eu acho que dá pra ligar a fábrica. Então, aí, baseado nessas informações, o que que eu posso fazer? Vamos pegar aqui um pouco de Plasma Exciter. Por que que eu quero esse Plasma Exciter? Porque eu quero fazer... Repor ali a minha parte do petróleo e mudar a posição, né? Posição ali não tá legal, não. Extrator. Vamos fazer aqui mais... Um extrator. Um desse aqui. E armazenamento de leak. Pronto. Isso é o suficiente. Por quê? Porque eu vou atrás daquela outra fonte de petróleo ali, ó. Só que eu preciso tirar o petróleo daqui, né? Aqui não tá legal. A gente já viu que não tá legal. Vou passar ele mais aqui pra dentro. Deixa eu cancelar aqui. Inverter essa esteira. E vamos tentar passar ela por aqui. Dá pra passar aqui. Um pra cima. Não, porque tá colado, né? Pera aí. Vamos ir pra quem mais? Petróleo aí. E esse hidrogênio também. É... Acho que daqui dá pra sair. Um de altura. Aí, daqui pra cá. Por enquanto até aqui. Deixa eu pôr um armazenamento aqui. Mais seguro. Ah, filha da mãe não vai deixar eu passar por aqui. Pronto. Agora deixou. Aí. 97%. Deixa eu ligar a fábrica. Pimba. Aí. Certo? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Eles não partem do mesmo ponto. Essa é a diferença. Como esse aqui, ele tá... Os pontos mais próximos são esses daqui. Que são praticamente uma linha reta. Né? Então. Acontece isso aqui, ó. Deles virem e já... Bater de frente já com as minhas toys aqui. Que a posição deles é muito... Eita, o carvão... Será que tá pingolando? Aí, boa. Eita, meu escudo foi que foi. Pronto. Vou esperar o próximo ataque já. Na verdade, eu não queria esperar o próximo ataque. Eu queria já fazer a extração de petróleo. É, eu não tenho mais torre. Deixa eu entregar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E isso aqui. Dá pra fazer mais torre? Placa de circuito. Estatores. Aí, boa. Vamos lá. Outro ataque. Deixa eu já ir fazendo as torres. Cadê? Ah lá. Por isso que eles vêm desse jeito aqui, esse ataque, ó. Porque tá na diagonal e o grid do planeta não é referência de distância. Não é nada referência de distância, né? O grid do planeta. Deixa eu tentar pegar esses aqui da ponta. Aí. Tira, 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 tira. Não, não pode deixar eles passarem aqui, ó. Quebraram de novo, meu... Ah, quebraram coisa que não era pra quebrar ali. Pronto. Nada é pra quebrar, né? Beleza. Vamos lá. Vamos reestruturar essa extração de petróleo. Refaz essa fábrica. Refaz essa antena. Refaz isso e isso. Isso aqui não vai dar, né? Tem que fazer mais um. Ai, ai. Falta pedra. Pronto. Aí, dá pra fazer um. Oh, aqui demora. Ah, não tô usando. Pronto. Aí, o que que eu vou começar a fazer agora? É... Tá, continua ali produzindo munição. Beleza, deixa rolar. Eu quero extrair isso aqui, ó. Só que toda vez que chegar perto de um ataque, eu vou remover a eletricidade. Pra eles não atacarem aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. Tem que abusar das mecânicas. Vamos colocar ele virado pra cá, certo? Esteira. É lá, ó. Aí. E energia. Pimba. Pimba. Droga. Pimba. Pimba. Aí. Ali liga tudo. Aí eu tenho que remover isso aí. Essa conexão. Na hora do ataque. Então, eu posso até manter extraindo petróleo também. Não tem problema. Desde que eu não permita que esteja extraindo petróleo. Constrói aqui, mano. Aí. Quando o ataque começar. Depois que o ataque começa, eu posso até liberar pra extrair de novo. Não tem problema. O problema é quando o ataque começa. Quando o ataque começa, você tem que... É... Pra você focar. Só que tem mais um negócio que eu tava vendo. Que eu tava testando. É... Me parece promissor. Eu tive a impressão de que eles não vêm pra quebrar tudo. Aí. Põe aqui. O certo era eu plugar lá atrás, né? Pra encher de petróleo lá junto. Opa. Quase que eu quebrei coisa errada. Daqui pra cá, ó. Aí. Pronto. É... Eu tava fazendo um teste. E eu vi que... Eles atacam a estrutura que eles estão indo pra atacar. Eles quebram tudo em volta. E depois eles retornam pra base. Eu não sei exatamente... O que que isso faz. O que que isso quer dizer. Eu não sei exatamente. Mas eu vou fazer um teste. Eu vou isolar aqui... Umas turbinas aqui, ó. E uma extração. Vou isolar uma extração. Tipo... Poderia isolar essa extração. Mas é que o petróleo é caro, né? Mas tem que tá consumindo energia. Esse é o problema. Será que eu consigo isolar esse aqui, ó? Fazer uma extração de carvão aqui. Assim. Certo? E vamos puxar essa esteira... Daqui. Lá pra baixo. Né? Vou colocar lá perto lá o carvão. Pra eu não... Não perder o que foi extraído, né? É... Tem que colocar um splitter. Aí. E um baú em cima. Eu não consegui me acostumar ainda com esse negócio do splitter e o baú em cima. Joguei tantos anos o Dyson sem isso. Aí. Boa. Eu quero ver. Eu quero fazer um boi de piranha aqui. Vamos ver se... Eu não sei qual que é a distância. Tem que fazer os testes. Porque eu não sei qual que é a distância. Mas eu sei que eles voltam pra base depois de destruir. Assim, ó. Que aí ele extrai. É isso. Não sei se essa distância aqui é válida. Vamos ver. Eu acho que não vai dar certo porque tá muito perto ainda. 91%. Munição já tá saindo bastante já. Vamos ligar. A fábrica toda agora. Tá. E desligar aqui, ó. O petróleo. Né? Só depois que o ataque sair. Aí eu ponho de novo pra extrair o petróleo. Que quem vai atacar é... Quem é que vai atacar? É o do meio aqui, ó. Ele viria provavelmente na extração de petróleo. Ó, agora que ele já saiu. Aí eu posso colocar o outro. Mas... O próximo ataque... É, eu acho que é aqui. Eu já posso extrair o petróleo já de novo. Aqui, ó. Vamos ver se eles foram lá na extração. Não deu tempo de terminar as esteiras. Mas vamos ver como é que ele vai se comportar aqui, ó. É, mesmo assim eles passaram reto aqui, ó. Aí é que tá. Deve ter algum... Algum... Ó, tá vendo? Que eles foram na extração de pedra, ó. É, quebraram ali. Nossa, mas tá passando muito longe esse ataque aqui. Saiu. Entrou dobrado esse ataque aqui. Calma, calma. Puxa, puxa todo mundo. Beleza. Tá concluído. Ok. É, eles destruíram aqui, mas não deu certo. Porque eles... Ó, eles focaram a saída do ataque aqui, ó. Por isso que não deu certo. Se eles conseguem destruir o alvo... Deixa eu tirar aqui a extração do petróleo. Ih, não vai dar tempo, Marcelo. Não deu tempo. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Agora que já saiu. Quer ver? Ah, não. Era esse aqui, né? É verdade. Por isso que eu liguei. Deixa eu extrair do petróleo aí, mano. Mais petróleo extrair, melhor. É... O que aconteceu com a minha... Pesquisa azul? Eles se viram lá. Parou por falta de ferro. Ai, droga. Eu não tenho a extração. Pronto, agora eu tenho. Quando eu não tô lá, quebra um monte de torre, né? Como é que tá de petróleo aí? Ah, tá começando a acumular. Mas é porque também eu não tô... Tá brincando, né? Nossa, eu tô voando demais. Tá acabando minha eletricidade o tempo todo. Vamos lá. Munição tá bem. Vou pegar um pouco disso aqui pra fazer mais torres. Acho que é cobre que tá faltando. Era cobre. Certo? É... Aqui, ó. Preciso extrair ferro. É... Como é que eu faço pra manter esse cara aqui funcionando? Conecta aqui. Tem que pôr uma antena aqui, né? Será que liga na outra? Tá, mas não tem problema. O importante é... Essa extração aqui acontecer. 89%. Tinha parado aqui a produção... De placa de circuito. Ah, eu não tô trazendo cobre pra cá. Peraí, deixa eu desligar aqui. Porque vai vir o ataque. Aí, pronto. Não tá mais extraindo petróleo. Ah... Não tá vindo cobre... Da... O que aconteceu aqui? Ah, essa esteira tá invertida. Aí. Parou a... Azul. Ok. Cadê o ataque? Ah, esse ataque chato de novo. Consegue construir as torres na mão aí? Acabou o zíper. Ai, droga. Fiquei sem energia de novo. Tem munição? Tenho. Preciso vir pra cá. Porque é os chatão esses aqui. É os que vêm no petróleo. Ah, malditos. Tá vendo lá? Eles focaram lá porque... Não tem nada a ver com a eletricidade. Foi porque eles entraram em modo de ataque. E quando eles ficam girando... Eles atacam as estruturas mais próximas. Ó, tem quatro unidades. Elas já vêm e atacam mais. Duas unidades. Mano, sai daí! Parou tudo aqui. Acho que não dá nem pra reconstruir aqui, né? Não dá tempo. Eles entraram em modo de... Ainda bem que eles não atacam esteiras, né? Aí, 80%. Aí, construir aqui. Acabando meu carvão aqui, ó. 49 mil. 93%... Tenho quanto armazenado? Ai, tinha 19 armazenado. Preciso fazer isso aqui. Faltou aço. Vamos dar conta desses ataques primeiro. Tô deixando ligado porque eu preciso fazer as pesquisas, tá? Deixa eu pegar primeiro aqui os... Os que voam. Atiçar eles, porque eles vêm pra cima primeiro, ó. E aí, depois as torres resolvem o resto. E aí, tão acertando em mim. Boa. Ok. Vou pegar aço ali. Ai, dificuldade pra terminar essa pesquisa. Apesar que não tava fazendo, né? Esse é o problema. Cadê o aço? Tá aqui. Dá pra fazer agora? Um. O que falta pra fazer outro? Paca de circuito. Pronto. Não falta nada. Cadê o ataque? Tá. Beleza. Esse negócio de deixar a munição funcionando é bom. Ai, mano. Eles continuam vindo aqui nessa lateralzinha aqui, ó. Não. Vocês não vão quebrar aí, não. Sai fora. Sai, sai. Não, não vai quebrar a antena aí, não. Sai daí. Pensei se eles quebram a antena ali. Aí, boa. Nossa, gasta muito cobre isso aqui. Tá maluco. O que que eles quebraram aqui? A extração de pedra de novo. Vou tirar essa extração de pedra daqui, mano. Ah. Sai daí. Sai daí. Pronto. Resolvido o problema, eu acho. Nossa, falta duas pesquisas ainda. Total de 100, 400. Ah, é mais... É, foi a mesma coisa que esse aqui, ó. Voltou a fabricar aqui? Voltou. Ih, o petróleo tá... Ai, não liguei aqui, ó. Pera aí. Aqui pra cá. E daqui pra cá. Tinha um travando tudo ali, certo? Pesquisa continua. Não vou parar não, tá? Não vou desligar a fábrica não. Quero terminar a pesquisa. Né? Outra informação importante também é que... É... Quando você libera um equipamento... Né? Você não precisa... Tem que colocar o extrator lá de novo, né? Por exemplo, eu vou liberar a torre aqui agora. Aí, liberando a torre... Eu não preciso pesquisar o cristal pra poder dropar o item. Não preciso fazer essa pesquisa. Por quê? Porque quando eu faço a pesquisa da torre... Na... Na... Na receita da torre vai o cristal. Isso quer dizer que eu já consigo começar a dropar. Tá? Então nós vamos ir em busca disso. Inclusive eu vou usar isso aqui também, ó. Porque esse cara aqui usa o motor azul, ó. Então... Liberando ele... Liberando o canhão de implosão... Eu já... Consigo dropar isso aqui, ó. E ele... Cada canhão desse usa dois só. Né? Eu posso colocar ele na sequência da pesquisa também. Deveria, inclusive, né? Tira aqui e coloca ele, ó. E aí depois a gente vai pra isso. E aí depois disso a gente vai pra isso. Ave Maria. Será que eu chego lá? Ó, a minha munição... Deu bom, tá? Mas não sei por quanto tempo. Porque o cobre tá escasso. Dá pra fazer torres? Não dá, não tem ferro. Tá, tem petróleo armazenado. Então eu não preciso ir lá fazer o outro. Faz mais torres aí, Marcelo. Tem o combustível bom? Aí. Quem é que vai atacar? Aqui, ó. Ah, eu tirei a pedra de lá. Então acho que agora eles... Se acertaram aqui, ó. Beleza. Eu tenho que ficar só de olho na minha produção de energia, né? Ela é o perigo. O que vocês estão fazendo aí, mano? Sai daí. Ok. Vai terminar a pesquisa da torre. Terminando a pesquisa, eu já começo a dropar cristal de silício. Boa. Ok. Lá vem o próximo ataque. Eu preciso de... Seis. Preciso de seis cristal de silício. Tão vindo por onde? Ah, é o ataque chato. Tem que defender aqui, ó. Aqui eles se viram. Nem tanto, né? Mas se viram. Será que é interessante eu fazer mais estação de análise pra... É que elas gastam energia também, né? Aí. Quero vocês. 84%. Eu acho que já deve ter dropado cristal de silício. Vamos ver. É... Não. Não. Queima esse hidrogênio. Queima esse petróleo. E deixa a pesquisa atorar. Ó, já foi quase um quarto já da turbina magnética, né? Que é o motor verde. E eu tenho o petróleo armazenado. Três pesquisas vermelhas saindo. Três pesquisas azuis saindo. Então tá indo bem a pesquisa. Não posso construir essas torres, não? Não acho que posso. Aí. Cadê vocês? É vocês. Esse ataque é bom. Esse ataque é bom. Ele vem espalhadinho. Vem bonito. Vem vistoso. O macete é esse aqui, ó. É ir pra frente e chamar o mais rápido possível esses daqui, ó. Eu tô sem munição. Devite comigo, aí. Aí. Quebrou alguma coisa. Escutei alguma coisa sendo quebrada. Beleza. Bom, pelo menos a gente conseguiu se estabilizar pra pesquisar, né? Mas tô gastando cobre, que é uma beleza nesses ataques aqui. Ó, dois malandros passando lá atrás, ó. Não consigo mirar neles? Consigo. Aí. Ok. Nenhuma torre destruída. Tá bom. Já foi mais da metade da pesquisa da... Tá indo bem. Tá indo bem. Como é que tá o cobre lá atrás? Nossa. Já tá em 14k. Onde tem mais? Lá na frente, ó. E aí. Minha energia deu uma... Uma churriada aqui. Peraí. Deixa eu desligar a fábrica. É... Deixa eu desligar a fábrica toda, na verdade. Peraí. Tudo. Até a posição de munição. Uma coisa errada aqui. Não tá saindo carvão em cima. Eu não preciso de carvão embaixo. Só preciso de carvão em cima. Aí, ó. Embaixo não precisa, porque o sorter de baixo puxa o carvão. Isso tava dando essa falhada. Deixa eu botar mais uma extração, já que eu tô aqui. Aqui e aqui. É... Pode jogar pra essa esteira aqui mesmo. O que eu preciso fazer esse cara aqui? Eu tenho bastante já desse chip azul. O micro cristalino. Dá pra fazer umas torres dessa aí. De análise. E aí, quanto mais torres de análise eu tiver, mais rápido eu consigo recuperar os... As torres que estão sendo atacadas, né? Me parece viável. Deixa eu pegar o menino aqui. Tem 10 aqui. Me dá essas placas. Isso. Não droppou a placa. Ah, aqui. Dobrou um cristal aqui, ó. Tem um já aqui. Tem um na minha mão também, ó. Então, temos dois. Falta quatro pra fazer a primeira torre. Hum... Isso. E... Placa de circuito. Quantos eu consigo fazer? Consigo fazer dois. Ah, porque vai o motorzinho também, né? Deixa eu pegar aqui, ó. 24. Aí, boa. Deixa eu botar esse negócio pra queimar aqui. Pode ser o que eu consigo fazer agora. Mais dois. Acho que dá pra ligar de volta a fábrica, né? Deu uma pingolada na energia porque o carvão não tava saindo. Mas agora tá. Então, volta a produzir projéteis. E volta a fábrica toda a funcionar. É meio demorada essa pesquisa desse canhão aqui. Acho que não vai rolar nesse episódio, não. 83, 84. Tem o petróleo armazenado. Então, não precisa ir atrás daquele petróleo. Tem bastante aqui ainda. Já, já eu vou. Tô droppando o motor. Vou pegar esses aqui pra eu fazer uns sorters. MK2. Já faz também. Vou fazer bastante. Pronto. Ponho o combustível lá pra torrar. Isso. Onde tá vindo o ataque? Ah, tá. É o lateralzinho aqui, ó. Vamos lá. Bala. Vocês são malandro, né? Vocês estão querendo passar pela lateralzinha aí que eu tô vendo. Ok. Quantos cristais será que eu tenho no total? Um comigo. Dois. Três. Três. Falta três. E agora eu também já começo a dropar a turbina verde. Fazer mais torres, só falta ferro. Agora falta imã. Aí, boa. Aê, nice. Liberou a turbina. Eu vou fazer mais análise. Vou botar mais um aqui. Dá pra pôr um aqui. Mais um aqui. Cabe um aqui? Não, não cabe, né? Mas sabe. Isso aí. Acho que tá bom por enquanto. Tá bom. Só vou mudar aqui pra eles recarregarem 1.2 megawatts em vez de 2.4. Isso aqui tá desligado, né? Vou puxar pelo lado aqui. Não tem cobre. Tem que passar o cobre pro primeiro slot. Aê. Vai vir dois ataques se botando, hein? Fazia tempo que eu não via isso. Eita, eu usei todos os sorters que eu tinha. Pronto. Ah, é o ataque daqui, né? Faz tempo que ele não vem, então só pode ser ele. É ele mesmo. Tentei me posicionar um pouco mais pra frente. Vamos ver se vai funcionar esse meu posicionamento aqui. Nossa, 13 metros de área de dano. É muita coisa. É muita coisa. Um dano de 45. Eu acho que é uma bala de canhão pra cada um. Ô, vocês estão indo. Aqui, ó. Ai, caramba. Eu tô sem munição de novo. Eu preciso pegar munição. Destruíram coisa aqui. Olha lá, eles destruíram lá atrás, ó. Os malacos. E aí, agora eles vão na minha energia. Tomei dois ataques ao mesmo tempo, né? Tô aqui brincando. Beleza. Até que não quebraram muita coisa. Até que foi... É. É verdade. Não quebraram muita coisa, não. Será que eu consegui fazer a minha torre já? Ó, mais um cristal. Aqui não tem. Aqui não tem. Já começou a dropar turbinas, ó. É, quatro cristais eu tenho. O que eu consigo pegar aqui pra fazer mais? Me dá tudo isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Acho que dá pra fazer mais, né? Mais duas. Eu acho que já tá faltando petróleo de novo. É, tá faltando. Ah, é quase terminando. Bom, vou fazer o seguinte. Finalizar esse episódio por aqui. Temos um plano. O plano está traçado. Né? Assim que eu liberar, eu pauso a fábrica todinha. E começo a fazer a minha fabricação desse troço aí. Inclusive, no próximo episódio... Deixa eu só terminar esse ataque. No próximo episódio, eu preciso botar pra fabricar isso aqui, ó. Unidade de combustível. Eu preciso começar a separar, porque vai isso aqui na receita. Quem é que vai vir? Quem vai encarar o campeão? Ah, e vocês? Vamos, já achamos brabo já. Ai, 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 ai. Onde vocês vão? Pode ir voltando aqui. Pronto, é isso, galera. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Mano, tô vendo uma luz no fim do túnel. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Por lá. E se vê no próximo episódio. Otra. Once you know. E se vê no próximo episódio.